Começamos a retrospectiva 2018 sobre direito do consumidor falando de cartão de crédito. Em São Paulo, a justiça manteve a multa a um banco que mandava cartão para os clientes sem autorização prévia. Nas ruas, não é difícil encontrar alguém que já passou por esta experiência. Receber um cartão de crédito em casa sem ser consultado. Já recebi, não foi só uma vez. E pra minha surpresa, fatura também de anuidade sem desbloquear o cartão. Eu não acho muito legal, não. Acho que primeiro tem que perguntar. Enviar cartões de crédito sem autorização do cliente é sim uma prática abusiva, de acordo com o Procon. Mesmo que o cartão chegue bloqueado, isso viola o Código de Defesa do Consumidor. O ideal é que o consumidor não fique calmo ou tranquilo em relação a esse suposto bloqueio do plástico. Ele tem que imediatamente entrar em contato com a empresa e solicitar o cancelamento daquele documento, daquele cartão, daquele plástico. E exigir até, inclusive, que a empresa mande um documento por escrito, informando do cancelamento de qualquer outra cobrança que possa ter sido gerada nesse período. Se pra receber é fácil, pra cancelar não é tão simples. Por telefone, então, a longa espera na linha e a insistência dos atendentes podem aumentar a dor de cabeça. Não, eu não pedi o cartão de crédito, eu quero cancelar. E se a pessoa não consegue resolver o problema diretamente com a empresa, a saída é recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. Foi o que fizeram clientes de um banco de soluções financeiras que receberam cartões de crédito sem autorização em São Paulo. O banco foi autuado pelo Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. A multa aplicada passou dos 500 mil reais. A instituição financeira não aceitou. Entrou com um processo na Justiça Federal contra a União, pedindo que a cobrança fosse anulada. Alegou que o envio de cartões só é feito depois que o cliente é consultado ou que já recebeu uma proposta de adesão. Mas o Tribunal Regional Federal manteve a multa. De acordo com o processo, ficou comprovado que houve desrespeito ao direito do consumidor. Esta advogada especialista na área atende pelo menos 40 casos por mês de clientes que foram prejudicados. Ela explica por que a Justiça tem sido favorável a esses consumidores. Nos termos do artigo 39, inciso 3 do Código do Consumidor, ele é claro ao nos afirmar que é vedado a prestação de serviços ou entrega de mercadoria sem que a parte assim o deseje. E por isso é arbitrado tanto a instituição financeira, uma multa administrativa, como também aos consumidores que busquem um poder judiciário, se verem ressarcidos pelo envio de um cartão de crédito na qual não haja a sua solicitação. Em nota, a ABEX, a associação que representa mais de 95% do mercado de cartões de crédito no país, disse que desde 2010 há uma norma que veda o envio de cartões novos pelas empresas sem solicitação. Muitas vezes o consumidor não recebe só o plástico. Hoje, normalmente, ele já recebe a cobrança de uma fatura com anuidade, com compras que ele não fez, com serviços que ele não contratou, todos cobrados em fatura. Isso quando ele tiver muita sorte, porque muitas vezes ele vai saber de uma outra forma. Ele vai se deparar com um nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito, o nome vai ficar restrito no mercado, justamente por essa cobrança que ele não teve a menor ciência, foi surpreendido depois quando foi fazer uma operação de crédito e ficou sabendo que, de repente, a inclusão se deu em função de um débito de um cartão que ele não solicitou, que ele não contratou. É bom ficar atento às cobranças indevidas. Apesar da conveniência de adiar o pagamento, o dinheiro de plástico tem os juros mais altos do mercado. Passam dos 300% ao ano. E fica tão difícil pagar que, em 2017, lideraram o ranking das dívidas dos brasileiros. 77% contra 14% do segundo colocado, que é o financiamento de carros. Tem gente que acaba pegando o cartão de crédito e acaba fazendo um monte de dívida no próprio nome e depois não consegue pagar. Por isso, especialistas alertam. Os limites de crédito oferecidos pelos bancos são atrativos, mas às vezes não cabem no bolso. Quem recebe esse cartão não é o executivo que ganha 5 mil, 15 mil por mês, 20 mil por mês. É exatamente aquele assalariado que, na maioria das vezes, acaba usando esse cartão e depois não consegue pagar. Por quê? As taxas de juros são altíssimas, essas famílias, por maioria das vezes, não conseguem cumprir com os pagamentos nas suas datas devidas. E aí sim, aí gera-se um endividamento indevido, o que não pode ser permitido. O importante do consumidor é saber que ele deve levar essa denúncia também a todos os canais que ele tem hoje no mercado, não só dentro da instituição, também procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, para que a autuação da empresa, a aplicação de multa, seja um inibidor da prática, cada vez mais. E aí E aí E aí Tchau, tchau.